Cadê? Não vai colocar a bezerrinha! Gente! Ah! Eita! Ah! Confusão, gente! Tentando colocar a bezerrinha no... Como é que é o nome? Tá escuro! Vem! Vem, Belinha! Belinha! Como é que liga o flash? Eu não sei ligar o flash Isso aqui... Tá ligado? Tá ligado? Ai, meu Deus do céu! Olha, gente! Tô tentando colocar a bezerrinha aqui Pra chiqueirar ela, pra manchar o leite da vaca E a vaca não sai de perto E a vaca quebrava Olha lá! Por aqui, né? Olha, gente! Cadê o marido? O marido veio de colocar? Aí nós ficamos aqui Ah, não! Aqui tem cabo! Olha que medrosa! Que saco tem aí! Olha! Cadê? E aí? Vamos, Samuel! Vamos, Samuel! Gente, eu dei risada já O Pinho fica bravo Porque a vaca não sai de perto A vaca é brava Ela não deixa a chiqueirar a bezerra Cadê aqui? Ela acendeu a luz, mas tá muito escuro Tá escuro demais É melhor esperar seu pai chegar Porque nós tentamos de todo jeito Ainda bem que eu gravei aqui pra ele ver Tentamos de todo jeito Ah, é mesmo! Carrinho de ração! Olha aqui, menina! Pega ali, Carol! Carrinho de ração! Carrinho lá, Carol! Pega lá! Aí vamos fazer que vai dar ração pra ela Aí ela entra Traz o carrinho com ração Aí elas entram pra gente ter ração Sai desse escuro aí, Pinho! Vem cá! Meu Deus do céu! Pinho, não dá pra enxergar nada Vai lá, Samuel! É o que, Pinho? O que você quer que eu faça? Ele tá bravo Esse vaqueiro é bravo Outra vaca era o bravo Essa vaca é brava Eles ficam chiqueirando E não pegam nenhuma varinha Porque se essa vaca vir pra cima É perigoso Olha lá, a Carol tá vindo com o carrinho Aí tenta deixar elas verem, Carol Tenta deixar elas verem Não vou deixar elas verem nada Vou colocar ali e pronto É outra brava também Outra bravona Você não é vaqueira não, hein? Não Toma, Samuel Isso aqui, ó Manoel, não tá conseguindo chiqueira É bezerra não Não, a vaca não sai de perto Tenta chiqueirar aqui Vou passar um pouco, gente Vem, Pinho A sua famosa vai deixar pra lá Cadê ele? Pronto, é que a vaca... Meu Deus Cadê o Pinho, Samuel? Olha, Samuel Oxe, o Pinho ficou quieto Será que a vaca coisou ele? O Pinho tá aí? Olha, Pinho Só pra mandar deixar pra lá Ah, tô vendo ele ali Vem, bebê Vem, meu filhão Seu pai mandou deixar pra lá A vaca não deixa chiqueirar a bezerrinha não Como é que você conseguiu chiqueirar a bezerrinha? Conseguiu chiqueirar a bezerrinha ontem, mas não conseguiu tirar o leite hoje A vaca não deixa É muito brava É a primeira cria dela Não ouvia Mano, tenta colocar, amor A vaca Ô, amor Tenta colocar o bezerrinha Pois é, gente Esse é o vídeo Meu vaqueirinho não conseguiu chiqueirar a vaca Porque a vaca é muito brava, né, Pinho? Por quê? É a cara dele de brava Você tava fazendo o quê, Pinho? Que beleza Você tava fazendo o quê? Mandou a filha no barco Ah!